Beleza pessoal da Capcom Games, então, aqui estou eu para gravar mais um vídeo do desafio a Capcom, pois é né, a série continua aí, parei com o detonado, mas a série continua, é isso aí, é baby baby, bom, é, o desafio de hoje foi proposto pelo nosso amigo Angelo, bom, naturalmente eu falo o nome da conta do YouTube, mas hoje eu estou falando o nome da pessoa porque ele realmente pediu, né, para me chamar de Angelo, então está aí o desafio do Angelo, tá, o canal dele vai estar na descrição do vídeo, como sempre, já é a tradição da série, tá, e vamos que vamos, Bom galera, antes de mais nada eu vou, vou logar na minha conta Capcom Games, já vou dizer porque, porque é o seguinte, é, o desafio era eu fazer 85% ou mais em alguma fase do LittleBigPlanet, bom, o desafio é dele, então deixa né, vamos ver se eu consigo aí, e, para isso, eu vou logar na minha conta do Capcom Games, Porque eu não tenho salvação nenhuma do Capcom Games no LittleBigPlanet, ou seja, é, vai ficar mais real, né, assim, eu vou estar realmente começando do zero, mas enfim, vamos que vamos aí, vamos executar a LittleBigPlanet, Quem, quem curte detonados aí, eu fiz um detonado na Play4Fan inteiro aí, alguns vídeos sozinhos, alguns online aí, com uma galera bem variada, então quem quiser acessa o canal lá, e, que tá lá, né, enfim, vamos que vamos, Bom, galera, se eu, um dia ou outro, deixar de postar vídeo, tá, desculpe, mas, às vezes é complicado manter uma rotina, ainda mais com aula, com provas e etc, várias coisas, né, além disso, eu sou um ser humano, tenho vida social, é complicado, cara, mas, enfim, eu vou fazer o máximo pra estar sempre mantendo o canal atualizado, tá, mas eu prometo que dois dias sem vídeo vai ser muito difícil de acontecer, se acontecer algum dia, pode ser um motivo bem sério aí, mas, enfim, Prometo aí que mais do que isso não vai passar, não, então se passar um diazinho sem vídeo aí, por favor, aguentem, né, enfim, Eu tô falando como se eu fosse o mais fodão, assim, né, todo mundo chorasse pra ver vídeo meu, como se eu fosse o mais foda do mundo, é, não é bem assim, mas, enfim, quem gosta dos vídeos aí, eu já prometo, né, Bom, aí, eu tô aceitando os termos de De contrato aqui do LittleBigPlanet, que não é contrato porra nenhuma, mas, fuck off E, vamos que vamos aqui, né, tá, assim, atrasado, porque a PSN não tá funcionando aqui, ah, tá funcionando assim, what the fuck, que merda, mas, enfim Então, eu não sei porque que tá lento, agora tá carregar, já conectou online ali, é fudido, vamos que vamos E aí vai começar aquele filme, hein Ah, velho, tá, galera, eu vou cortar essa parte aqui, tá Bom, galera, é isso aí, então, eu tive que passar essa introdução chata pra caralho, que porra, mas, enfim, fuck off Vão que vão aqui, hein, vocês tão vendo 0%, primeira fase do jogo, não lembrei porra nenhuma nessa conta E já vou aproveitar esse fato aí pra, né, conseguir aqui começar do zero, mas, enfim, borra Enfim, nossa, aquele cara é muito chato falando, mano, na moral, tomara que ele não fale nessa fase Vamos tentar pegar todos os itens aqui, eu quero vasculhar pra caralho, porque eu quero aprovar nessa buceta Opa, desculpa É, vamos que vamos aqui Bom, vamos lá, vamos colar a paradinha, orra Legal, hein Como assim eu não tenho nada? Ah, vai tomar banho, mano, olha só, eu sou um tigre, cara Porra Não, 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 para de falar, para de falar, para de falar, para de falar Ah, cala a boca, cala a boca Ah, mano, esse cara é um chato Cala a boca Cala a boca É, é bem maravilhoso, olha aquela boca, porra, é muito chato, mano Por que eu fui entrar na porra de favor, isso não tem aquela bota, haha, eu vou aprovar nessa porra, mano, essa coisa é ridícula, eu vou conseguir Eu vou conseguir essa façanha, mano Será que tem alguma coisa pra pegar nessa porra? Galera, eu tô na primeira fase porque, tipo, eu não sou idiota, tá, então Eu quero aprovar, eu não vou ficar jogando em fase difícil à toa, né, obviamente Ô, eu ganhei um troféu, haha, eu ganhei um troféu nessa conta, haha, para de falar, seu ovo, filho da puta Vamos tentar derrubar esse ovo aqui, ele deve ter engolido alguma coisa aqui Sai Ah, moleque Mano, sabe das coisas, né, velho Opa, sai, deixa eu sair agora Deixa eu sair Sai Vamos que vamos, então, aqui, vamos tentar Nossa, olha que ovo bundudo, mano Porra Como é que eu vou tirar essa bunda de ovo daqui agora? Ah, mano, eu vou ter que bolar um esquema aqui, peraí Cara, eu tô no desafio, dentro de dificuldade, pra passar na primeira fase Olha que massa, né Ah, tá, tipo, simplesmente dá pra passar pelo lado, mano Ai Cara, é micro que eu pago, né, mas enfim, né, mano Fuck off Vamos ver se essa borboleta, filha da puse, é uma coisa pra me dar Tem nada, né Eu chamei um pássaro de borboleta, mas De boas, né Vamos que vamos, então, nessa bagaça, né, mano Desce Aê Desce de novo Tuft 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, não, não Nossa, nossa, nossa Eu não posso morrer, não posso morrer Aê, muita concentração Não sei por que eu fiquei perdendo meu tempo fazendo isso, mas foda-se Vamos lá Ah, eu quero subir ali em cima agora Ó, mais um ovo cagão, peraí Não dá pra derrubar aquele ovo? Nossa, muitas roupas, muitas roupas, muitas roupas Ah, isso eu vou ver uma merda Vamos que vamos, vamos que vamos Empolgação, mano Primeira fase, primeira fase Cara, foi emocionante jogar isso pela primeira vez, mano New Big Planet foi meu segundo jogo de play, mano Foi emocionante jogar isso Eu ainda tava empolgado com meu play e tal Nossa Vamos que vamos Não, eu não quero cair Eu sei o que eu tenho que fazer, seu trouxa Eu não preciso voltar a falar Tuf Ah, moleque sabe das coisas Será que essa espátula aqui tem alguma coisa a ver com isso? Tem porra nenhuma Ih, rá Isso aqui é bom, é fazer um debacu, mano O que é foda Ih, rá O que vamos, o que vamos Mais itens Eba Cala a boca Aqui eu sei que tem que colar, mano O que eu sei Eu não ensinei isso no detonado Então eu sei das coisas Saca isso Olha como eu colo bem, cara Eu ganhei uma conquista, mano Um troféu, quer dizer Eu tô no play 3, caralho Nossa, essa porra de ponte tem que descer Vamos que vamos Cara, eu tenho que fazer mais de 85% Se eu não fizer, eu sou um merda, na moral New Big Planet, claro Oh yeah Mais itens Oh yeah, baby, baby Completei, vamos lá 100%, 100%, cruza os dedos Cruz os dedos Cruz os dedos O que te dá? Dá uma orelha de coelho Dá uma boca 100% 100% Porra Aprovei, caralho É isso aí, mano Aprovei Aprovei em New Big Planet Bom, galera É isso aí Espero que tenham gostado É um vídeo um pouco diferente Desafio a Capcom Aprovei em Resident Evil 5 Call of Duty Raramente Mortal Kombat E agora saiu de New Big Planet Também, né É isso aí, mano É isso aí Vamos continuar aqui Fuck off Eu não quero ver esse cara falar de novo Galera, clica no joinha, por favor Se gostou do vídeo Se gostou muito do vídeo Se inscreve aí, mano Não Adiciona favorito aí É isso aí Fala, galera Fui Não esquece de comentar, hein, mano